Com o tema a construção civil sobre o prisma da acessibilidade e do conforto ambiental, alunos e professores do IFMA de Santa Inês realizam a terceira semana de construção de edifícios. Durante toda a semana, alunos do campus de Santa Inês e de outros municípios vão participar de oficinas, palestras e minicursos voltados para o papel da construção civil na eliminação de barreiras físicas e na adaptação de espaços. O objetivo é despertar reflexão quanto à acessibilidade, as normas aplicadas à construção e discutir os desafios enfrentados por pessoas com deficiência. No minicurso de abertura, ministrado pelo professor Dr. Frank Slali Fabian, do Instituto Federal da Paraíba, os alunos aprendem na prática a aplicação correta do concreto em obras. Como é um evento bastante inovador, já está no seu terceiro ano, ele traz bastante bagagem, em relação a vários assuntos para embasar cada vez mais os alunos, os participantes, em diversas áreas, seja a área de acessibilidade, seja a área específica da área de construção, a parte de estruturas de concreto utilizadas hoje, ensaios. O aluno Leonardo Araújo, do curso de Ciências e Tecnologia da UFMA de São Luís, veio participar da semana acadêmica e diz que o aprendizado aqui será importante para incrementar o currículo. Mesmo eu não tendo agora a área das matérias específicas, das matérias da higiene civil, que é o que eu quero, mas é algo que eu busco conhecimento já, para quando chegar na hora, para já ter o conhecimento. O evento, que começou nesta segunda-feira, será realizado durante toda a semana, no horário das 14 às 22 horas. As inscrições continuam abertas. Elas podem ser feitas através do site www.semaset.com e presencialmente. Recomendo que venham presencialmente já para poder participar das atividades da semana.